Olá, no Boletim da Saúde de hoje você vai ver que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura da ranceníase. Vamos falar também sobre a gengivite, suas causas e sintomas. A nova campanha do Ministério da Saúde sobre ranceníase traz o slogan Quanto mais cedo descobrir e se tratar, maior as chances de evitar sequelas. O objetivo é fazer as pessoas buscarem o tratamento no SUS e fazê-lo até o fim. Veja na reportagem. Eu me aposentei como se eu tivesse lesão por esforço repetitivo. Eu fiquei sete anos procurando diagnóstico, me deram esse diagnóstico de LER na época. As coisas começaram a cair da minha mão. Eu não tinha força e muita dor e choque no braço. E eu tinha ranceníase. A ranceníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada micobactéria 1-lepre. Apesar dela ser uma doença infecciosa, essas alterações ocorrem por mudanças no sistema imunológico. Então o sistema imunológico reconhece as partes do corpo, como a pele e os nervos, de forma diferente. E causa lesões com dormência e alterações nos nervos que podem gerar deformidades. É importante falar de ranceníase porque a maioria da população não sabe o que é ranceníase. E isso fica mais fácil para o paciente. Aceitar o diagnóstico dele, falar que tem cura, é importante para o paciente. Porque o paciente perde um pouco o medo. A doença é clinicamente caracterizada por alteração de sensibilidade na pele. Então o paciente que tem a doença, ele para de sentir sensações como calor, frio e manchas da pele. E ela também ataca os nervos das mãos e dos pés, principalmente. Aquela pessoa que tem ranceníase, ela pode não sentir o calor na hora que está cozinhando. Isso pode gerar machucados e fazer lesões ósseas com deformidades. É uma doença curável. O tratamento é gratuito. O mais importante do tratamento de ranceníase é você fazer o tratamento até o fim. Como às vezes acontece entre o terceiro e o quinto mês de tratamento, reações rancênicas. Onde as dores da gente aumentam, os pacientes tendem a abandonar o tratamento. Mas isso está errado. A gente tem que tratar da reação rancênica e continuar tomando remédio até completar o tratamento. Gengiva vermelha, inchada e sensível, pode indicar uma inflamação chamada de gengivite. Saiba como identificar e tratar a doença que atinge a boca. Gengiva vermelha, inchada e sensível, que sangra na hora de escovar os dentes, pode indicar uma inflamação da gengiva chamada de gengivite. A principal causa da gengivite é a formação de placa bacteriana, uma camada de bactérias que se desenvolvem ao redor, em cima e entre os dentes, onde geralmente a escova não consegue chegar. Manter uma boa higiene bucal reduz o risco de ter a inflamação. Isso inclui escovar os dentes de forma correta, usar o fio dental para remover a placa e os restos de alimentos e controlar o aparecimento de tártaro. Se a gengivite não for tratada, ela pode evoluir para um quadro de dentes sensíveis ou periodontite, causando danos permanentes aos dentes. Fumantes devem ficar mais atentos por terem gengivas mais suscetíveis a infecções, já que o tabaco reduz o fluxo de sangue e nutrientes no tecido gengival. A gengivite pode ser facilmente tratada, por isso é importante ir ao dentista com frequência. Quer acompanhar outras notícias? Acesse o portal e o blog da saúde. Se preferir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com barra ministério da saúde. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. O Boletim da Saúde fica por aqui, muito obrigada pela audiência. Legenda Adriana Zanotto